Não há nada de novo debaixo do sol. Salomão já dizia isso há 3 mil anos atrás. Parece como algo que saiu de um filme de ficção científica. Este é um carro voador no céu em um voo de 35 minutos. O protótipo movida gasolina voou entre os aeroportos internacionais em Nitra e Bratislava. O seu criador, o professor Stefan Klee, disse que ele pode voar por cerca de mil quilômetros, a uma altura de 2.500 metros. Ele comporta até duas pessoas e ao pousar na capital eslovaca com um simples toque de botão, o aparelho se transformou em um carro esportivo em menos de 3 minutos. O seu criador acredita que esse carro mudará a forma como viajamos para sempre. Na década de 60, os desenhos dos Jetsons já apresentavam coisas desse tipo. E não demorou muito para vermos na realidade exatamente o que víamos nos desenhos animados. Até parece que alguém já sabia disso. O que você acha? Por favor, me deixe seu comentário. Aqui no Fatos Fantásticos, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.